E hoje nós estamos recebendo no Pinga-Fogo a vice-governadora do Estado, Margarete Coelho. Boa tarde, doutora. Boa tarde, doutores. Prazer enorme estar aqui com vocês, uma alegria. Muito bem, pessoal. Hoje vai pegar mais... mais leve. Duvido. Eu também duvido, doutora. Então, vamos lá. Tem uma foto aí que a Samanta me mandou. Que reúne aí, ó, na mesma foto. Foi tirada agora há pouco, né? Lá no Palácio. Põe na tela aí. Fala da foto, Samanta. Vai lá. Ah, primeiro, eu quero desejar boa tarde pra Margarete dizer, Margarete, uma coisa. Não tem como eu, mulher, deixar de falar aqui. Aqui no nosso quadro Pinga-Fogo, já teve vários entrevistados. Você é a primeira mulher. Pra gente ver como não é igual essa questão entre homens e mulheres. Isso é uma questão que tem que ter revista, é uma questão de cidadania. Bem colocado, Samanta. E a foto? A foto, essa foto foi tirada agora, foi hoje no CI, na inauguração do Centro de Reabilitação Auditiva. Aí o governador, o Wellington Dias, junto com a esposa, secretário da região de Dias. E de cada lado, tem Místocles Filho e você, Margarete Coelho. Acho que a gente perdeu o áudio lá da Samanta, mas aí, então, fica a pergunta aí. Quem vai ser o vice de Wellington? Tenistocles ou Margarete? Olha, eu acho que essa resposta talvez ainda ninguém saiba. Porque é uma resposta que depende não só de uma decisão pessoal de alguém, mesmo que esse alguém seja o governador. Conhecendo o governador como eu conheço, eu tenho absoluta certeza que ele sentará com todos os partidos que estão na base, que estão nesse arco das alianças. O que ele tem dito é que será agora em torno de começo de abril, foi o que ele falou. Embora eu ache que essa conversa final em abril será precedida de outras individualmente, com cada uma das agremiações. Acho que o Wellington Dias, antes de tomar essa decisão, que não será uma decisão pessoal, na minha impressão, no que eu confio dele, do que eu conheço dele, ele ouvirá as bases do partido dele, de todos os partidos que estão no arco das alianças, sentirá a militância e também, com certeza, fará algum trabalho, alguma sondagem da opinião pública. Ele não fará isso tirando do bolso dele. Eu conheço o Wellington, ele é um democrata, tenho certeza que não o fará dessa forma. Ari, caso o governador Wellington Dias decida que o vice vai ser do Progressistas, e o Progressistas aponte, por exemplo, o deputado estadual Júlio Arco Verde como vice de Wellington, a senhora ficaria decepcionada com o partido? Absolutamente. O que eu tenho dito sempre é que eu sou um soldado do partido, estive sempre à disposição. Eu sou filiada a esse partido há mais de 26 anos, eu sou filiada ao Progressistas. E sempre estive à disposição como militante, como advogada, sempre estive à disposição do partido e vou continuar dessa forma. Não é uma questão personalíssima, ninguém é candidato de si mesmo. Nós temos que ser candidato de uma coalizão e, principalmente, você tem que unir seu partido em torno do seu nome. Esse é um requisito que eu acho imprescindível para alguém que queira ser candidato. Se a senhora não for candidata a vice nessa eleição, qual será o caminho da senhora? Buscar uma vaga na Assembleia, na Câmara Federal, ou a senhora pode até trocar de partido para ser candidata a vice, por exemplo, na oposição? Olha, eu sou filiada ao partido ao Progressistas desde sempre. É a minha primeira filiação e não tenho, assim, feito qualquer prognóstico no sentido de mudar de partido, seja por que motivo for. Seja porque não seja escolhida para ser candidata, enfim, não há essa probabilidade. E a minha ideia, em não sendo candidata, isso não foi discutido pelo meu partido, muito pelo contrário, o que meu partido tem declarado é a vontade de que nós permaneçamos com o mesmo espaço que conquistamos em 2014, conquistamos no voto, conquistamos na militância, que a gente permaneça com esse espaço. Mas, não sendo isso, ficarei à disposição do partido. Meu projeto é o projeto do partido. Meu projeto político é o projeto do Partido Progressista. Diz, doutor. Qual as condições que o Partido Progressista está colocando ao governo do Estado para se manter aliado a ele nesse caminho para a reeleição? E o nome do prefeito Firmino é o nome, tipo assim, o próprio próprio doutor Luciano Nunes, o nome alternativo? Olha, o Progressistas não tem feito qualquer tipo de imposição ao governador Wellington Dias. Pelo contrário, o Partido Progressista tem sempre se colocado como parceiro, como aliado. É um projeto político que nós construímos juntos em 2014, projeto político que está à disposição da sociedade do Piauí. Nós temos visto o trabalho que tem sido feito em parceria entre o Ciro e o Wellington, Ciro em Brasília, buscando novas fontes de recursos, financiamentos, emendas, transferências de recursos para o Estado do Piauí. E o Wellington aqui, administrando da melhor maneira possível, enfrentando essa crise com muita competência e uma capacidade de gestão muito grande. Então, não há esse tipo de imposição. Há uma parceria que se fez em torno de um projeto político. Então, a condição é essa. É a manutenção em torno desse projeto político. É a fidelidade a esse projeto político que foi feito lá atrás. Nenhuma condição outra. Samanta. Margarete, você conversou muito com o pré-candidato da oposição ao governo, Luciano Nunes, semana passada. E surgiram muitas especulações. Muitos prefeitos entraram em contato comigo e falaram, olha, eu apoio essa chapa, Margarete e Luciano, Luciano e Margarete. Você ouviu essas especulações? Como é que você está recebendo isso? Olha, o Luciano é um colega muito querido. Além de ser advogado como eu, de gostar da academia como eu, ele também é uma pessoa que vê a política, uma forma nova de fazer política. Essa forma de fazer política, de ter um contato direto, um debate franco, sincero, de valorizar mais que tudo o diálogo, o fazer política. Então, assim, é sempre uma alegria encontrá-lo e sempre temos realmente muitas pautas em comum. E algumas pessoas que estão no entorno dele, que estão no nosso entorno, com essa possibilidade. Mas nós não conversamos nesse sentido de composição de chapa, mas conversamos muito, sim, a respeito do que seja o Piauí que a gente espera daqui para frente. Que cenários a gente vê se desenrolarem para o Piauí daqui para diante. E vimos que há muitos pontos em comum. Eu já queria fazer uma pergunta, Fren, é rapidinho porque é complementa. O senador Ciro já deu uma declaração, mexeu com a Margarete, mexeu comigo. Como é que a senhora traduz isso? Olha, era um momento de encontro do partido, a militância efervescente, uma frase de efeito para unir a militância, para dizer que nós estamos todos juntos, unidos, onde formos, vamos juntos. É assim que o Progressistas anda. Nós vamos para a convenção consolidar um pensamento que já está no seio de todos nós, de todas as lideranças do Progressistas. Nós vamos para confirmar aquilo que já é um desejo. Não vamos divididos para a convenção. Então, era um momento de demonstrar isso, de demonstrar a união, de demonstrar que estamos juntos, que o destino de um está ligado ao destino de todos. Exatamente essa é a minha interpretação. Foi a impossibilidade do ex-presidente Lula disputar a presidência da República. Enfraquece a chapa o que hoje tenta disputar a reeleição no Piauí? Eu acho que exatamente o contrário. O que eu tenho visto e o que eu sinto, nós temos, a gente acompanha, eu tenho acompanhado muito atentamente dois debates. Um que acontece no meio dos juristas, no meio do direito, aquilo que se debate as questões técnicas e outro lado que se debate as questões políticas. Acho que o julgamento do Lula, e aí só a história vai poder dizer, a gente precisa de um afastamento dos fatos históricos para analisá-los melhor. Mas assim, de bate-pronto ainda no calor da discussão, o que me parece é que nós estamos colocando o Lula em duas posições. Ou ele sai como herói, ou ele sai como vítima. Nas duas posições, há uma possibilidade de que ele se fortaleça como um mito. Isso é um perigo para a política, para quem não quer enfrentá-lo. Então, veja, não acho que o Lula, aquela frase, ah, elege um poste. Mas não, nós não podemos negar que aqui no Nordeste, muito especificamente na nossa região, as pessoas têm uma gratidão muito grande pelas políticas públicas, as políticas afirmativas que o Lula fez. E essas, vamos dizer, essas questões do processo, da forma como foi encaminhado, como o processo foi, toda a parte probatória foi analisada, isso tem reafirmado em determinados segmentos essa sensação. Então, a senhora acha que do ponto de vista, porque há a questão jurídica e, claro, há a questão política. Do ponto de vista político, Lula não morreu. Eu acho que, na verdade, o Lula recebeu, vamos dizer assim, é como eu disse, qualquer uma das posições, há possibilidade de que ele realmente se confirme como um, sabe, como você tem, se ele perde o processo em última instância, ele vai ser vitimizado, principalmente pelas pessoas que não entenderam, que viram com perplexidade a serenidade do processo dele, a forma como tudo foi encaminhado e a parte da liturgia do julgamento em si, que causou realmente estranheza em algumas pessoas, muitas delas, inclusive, do mundo jurídico, daquele mundo técnico mais, vamos dizer assim, parcial, que vê a questão do devido processo legal, da valoração da testemunha, do que representa para o processo a delação premiada, enfim, essas questões mais técnicas. Politicamente, há sempre esse discurso de que o que se quer, na verdade, é tirar o Lula dessa competição, é tirar o Lula da disputa. E, com isso, tirar a possibilidade daquelas pessoas que querem votar nele, votar sim. E dos que não querem, votar contra. Deixar para o eleitor essa decisão. Então, isso de retirar esse debate do campo político para o campo jurídico, causa inconformismo em determinados segmentos. É como se fosse você retirar do cardápio algo que devesse estar ali para as pessoas dizerem sim ou não, para passar por esse julgamento popular. Eu quero, doutora, agradecê-la pela presença. Margarete. Oi. Amadeu, deixa eu fazer a última pergunta para a gente bater o martelo. O governador Wellington Dias, se retirá-la da chapa, a senhora considera que ele está pegando um caminho contra a mão de todo o planeta, né? Olha, eu digo assim, eu represento nessa chapa o meu partido, obviamente, e eu represento um segmento que são as mulheres. Esse segmento é um segmento que vem reclamando há muito tempo de falta de representatividade e de falta de oportunidade de estar no campo político. Então, eu diria que nesse momento nós temos valorizado muito isso, todas as chafas que estão sendo formadas. Elas têm observado essa característica, basta ver todos os candidatos a presidente da República já conversando com mulheres representativas, já se analisa quem são as mulheres que despontarão nesse próximo debate. Então, eu acho que aqui nós temos duas mulheres na chapa, né? E estranhamente são as duas vagas que estão na disputa. Então, vamos ver como é que isso vai ser visto pela história, como é que isso vai ser visto pela população. Se isso importa ou se não importa. O que eu digo é, democracia representativa, ela tem que abrir espaço para que todos participem. No caso, também as mulheres. Obrigado, vice-governadora. Obrigado, Samanta. Obrigado, Ariel. Obrigado, Efraim. Amanhã tem mais Jogo do Poder. Olha...